Bom, fala galera! Seguinte, pra vocês aí que gostam da Marcia nos vídeos, hoje é um vídeo diferente, eu vou estar sozinho, porque tem música aqui, uma festa fantasia, e me parece que ela vai fazer um bico aqui de segurança na festa, vai estar trabalhando o tempo todo. Hoje provavelmente é o nosso último vídeo aqui da série IUNA no Espírito Santo, aqui no Refúgio Estrela Guia, dia muito especial, está rolando aqui uma festa bem bacana que fizeram para nós, só que não, e é verdade, a Marcia vai trabalhar como segurança, como ela já trabalhou como segurança no aeroporto em Guarulhos, tem experiência nessa área, então eles chamaram ela aqui para fazer um biquinho de segurança, ela aceitou, e hoje então eu vou mostrar os bastidores para vocês, mas não tem a Marcia no vídeo. Vamos abrir as portas da esperança! Um ao... Calma, calma, calma! Calma, calma! Eita, que eu não consigo, a polícia é uma coisa aí, vem tirar! Oh, parado! Ó! Vai prender quem hoje? Você, né? Se não for, eu quebro você, Preta! Sou brabo, Preta! Ó. Nossa, gente. Me prendeu no seu coração hoje, Preta. Vamos ver ali como é que tá a fantasia do pessoal agora aí? Vamos, vamos lá. Vamos ver se tem alguém fantasiado de ladrão? Deixa eu ver o tamanho da arma. Mostra aqui o tamanho da arma. Gente, tem uma arma de verdade aqui. Olha. E a algema? A algema não veio. Ô, Preta, eu queria algema. Não tem. Quem só vai ao cima não veio algema. Não vai algemar eu? Não. Não vou algemar você. Vamos ali ver então como é que tá a fantasia do resto do pessoal ali, né? Vamos. E a moça do meio da tarde de um domingo azul. E o sol era a bela da tarde. E os olhos azuis como a tarde. A tarde do domingo azul. E o sol era a bela da tarde. Música 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 Deixa eu colocar você no Youtube com essa maquiagem linda ai olha ai ó Foi ela que inspirou você a hoje Não foi? Minha fantasia Isso ó, então Tá vendo? Ela me agitou E tá bem bonita também Então sem ela você não estaria fantasiada hoje? Não. Vamos dar um close nas duas então Você tá fantasiado do que meu que ó Eu tô fantasiado de eu mesmo Minhas com vozes, minhas com vacas Minhas que eu pego nossa unha Eita Tá parecendo o Ners O Ners Olha a minha dúvida aqui Se ela dirigir e beber assim ó Sair e dirigir, quem que prende? Você ou ela? Música 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 Vocês tão fantasiado do que? Música Música Como que é o nome dessa fantasia ai? Música 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 Fisca no mar, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom on a tree, you know how I feel It's a new dawn